E agora vamos mudar totalmente de assunto, vamos para o universo agora, um pouco da literatura, um pouco do nacionalismo, que é a revista Gil Blas e o Nacionalismo de Combate. Falar com Carlos Augusto Nóbrega de Jesus. Carlos, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, você já está se aproximando. Essa revista que ela vai no período de 1919 a 1923. Te agradecer, inclusive, a revista que você deu para o podcast Unesp, foi muito legal, foi muito divertido, a gente conseguiu tocar em pontos fundamentais em 20 minutos. Agora temos menos tempo para conversar. Carlos, acho que você tem que contar um pouco para o nosso público, quem está nos vendo, nos ouvindo, o que vem a ser essa revista Gil Blas e em que contexto ela surge. Bom dia a todos. A revista Gil Blas é uma revista que surgiu em 1919, no contexto de afirmação do nacionalismo no Brasil. Foi uma revista que teve, entre seus membros, membros importantes da política e da intelectualidade carioca e que ficou muito tempo sem ser estudada. Ela foi a primeira pessoa que estudou a revista. E esse grupo é um grupo importante que ficou muito tempo esquecido pela historiografia. E a análise que você faz, se trata essa questão do nacionalismo de combate, especificamente. O que vem a ser esse nacionalismo dentro do contexto da revista? Porque, como você disse, são vários autores que lá escrevem, em vários momentos. Esse nacionalismo de combate é o começo da xenofobia no Brasil. Movimentos que vão crescendo com a questão da crítica ao imigrante português, ao judeu. Ele começa a base dessa crítica, desse movimento, a essa revista. Então, esse seria o nacionalismo de combate. Mas não é só um grupo que é atacado. É uma série de pessoas, grupos, imigrantes que são atacados de formas diferentes, que tem na revista o Polo Agregador. Ótimo. Aliás, a nossa frase, agora você vai gostar, creio eu. Tem a primeira frase, que é do Gandhi, quando ele diz Tolerância é uma necessidade em todos os tempos e para todas as raças. E aí é inevitável que eu te pergunte isso. O pessoal da revista Gil Blas, ele era um... Eram escritores intelectuais tolerantes. E a Helen Keller, ela diz, o resultado mais sublime da educação é a tolerância. Como professor e como educador, a questão da tolerância, quando você vai analisar essa revista, como que ela surge na tua mente? A questão da tolerância, essa questão do tempo da tolerância, ela é importante. Porque até hoje a gente está vendo, na questão dos direitos humanos, das minorias, os problemas que estamos tendo, principalmente na Comissão de Direitos Humanos, que a gente está vendo todo o problema, a reivindicação das minorias, que a questão da tolerância é uma questão que vai além do tempo. Então, na minha primeira pesquisa, que foi de mestrado, que foi publicada pela editora da Unesp também, eu pude trabalhar com a questão da tolerância nos anos 80, com o antissemitismo no Brasil nos anos 80. E depois voltei para os anos 20. Então, a gente vê que é um problema sério, a tolerância é um problema sério, que a gente está lutando, principalmente nós, educadores, para minorar essa questão, mas ela vem se desencadeando e crescendo ao longo do tempo. Estamos agora no século XXI, e a Comissão de Direitos Humanos ainda está discutindo a questão da tolerância, e as minorias estão ainda reivindicando a tolerância para o seu bem-estar. Então, a gente vê que a questão é atemporal. Então, no começo do século XX já era discutida, e até hoje vem sendo discutida de forma incessante. Perfeito. Então, tivemos o prazer de conversar com Carlos Augusto Nóvriga de Jesus, sobre revista Gilbaz e o nacionalismo de combate, 1919 e 1923. Isso. E você é de Assis, não é? Eu sou de Assis. Então, a professora Raquel, se não me falo a memória, foi ela que mandou a mensagem. Ela deve estar mais orgulhosa ainda, ela deve estar crescendo, deve ficar de uma bola de orgulho em ver alguém de Assis sendo entrevistado com a gente. Carlos, obrigado mesmo. Até o próximo encontro, está bom? Obrigado, Oscar. E agora nós temos a segunda paradinha, o segundo B, que a Bruna deve estar lá preparada, feliz, animadíssima, para falar com o autor lá no hall, que tem uma vista maravilhosa para a Igreja da Praça da Sé. É isso aí, Bruna. Você está viva? Obrigada.